Ô Márcio, chegou pequenininho, categoria de base, terrão, jogou no principal, depois que pendurou a chuteira, virou treinador, foi fundamental na conquista de um título brasileiro, que a gente vai falar mais pra frente, segue fora de campo, mas como funcionário do clube, você não quer largar mais isso aqui, Márcio? Não, 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 realmente é uma paixão muito grande. E cada vez que a gente vai falar daquilo que a gente fez aqui dentro, ou construiu, eu praticamente construí uma vida, minha vida, o Corinthians está inserida dentro da minha vida. O menino caipira do interior de São Paulo, vem pra cidade grande, e aí você conhece toda a história, passa pelo terrão, era um sonho. É isso que eu ia falar, na hora já veio a palavra sonho, é um sonho que se realizou. Realizou, e tudo que eu tenho hoje eu devo ao futebol, ao Corinthians, família, eu sou muito grato, é difícil eu falar um pouco assim disso, porque me emociona muito. É uma coisa que mexe muito comigo ainda. E a gente vai ficando velho, né, vai ficando mais sensível. Mais sensível, né, fica mais emotivo, mais saudosista também, porque não. E assim, Márcio, é uma responsabilidade que segue muito grande, né, porque a gente sabe o peso de cuidar da categoria de base hoje do clube também, né. Rapaz, hoje pra mim isso daqui é uma grande satisfação. Eu tive, eu acho que aqui dentro eu passei por atleta, treinador, tô no clube até hoje, já passei por várias funções, e hoje como coordenador técnico. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. É, eu fico muito feliz quando um atleta nosso pisa no profissional. É a nossa função aqui dentro. Primeiro você tem que fazer um homem, e depois um grande atleta. Então, é, 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 é... Eu me sinto muito feliz quando eu vejo um Du pisando lá, do GP pisando lá, você entendeu? O João pisando lá, é uma satisfação muito grande. Você não sabe o quanto a gente fica feliz de saber que você fez parte, né, de um pouquinho só, mas fez parte na vida desses meninos. É, cara, e eu me lembro assim, que o time de 90 é um time até hoje unido, por incrível que pareça. Até hoje a gente se fala, a gente, eu falo com o Mauro, é, eu falo com o Tupanzinho, essa semana mesmo, falei com o Tupan, eu falo com, eu tive, com o Aguinaldo, com o Ailton, eu tive, sabe... No Masters deve ser uma panela, essa galera aí de 90, hein? Nada, é nada. É nada, porque, assim, a gente teve uma geração, eu principalmente, né, que eu fui, eu vim de São José dos Campos e, pô, eu colecionava figurinha, cara, e depois eu tô sentado do lado do Geraldão, do Zenon, do Bob Brown, do Vladimir, do Seu Zé Maria, então eu chamava eles de, né, se senhor, não senhor, né? É, ó, chegar no sapatinho. Magrão, né? Nossa! Magrão me chamava de caipira, né? Então, pô, era legal pra caramba, né? Caramba, você ainda pegou uma parte com o Sócrates? Peguei e, assim, o maior prazer, eu tive um dos grandes prazeres, quando a Gaviões nos convidou e eu fui a avenida inteira carregando o Magrão e ele falava assim, não sai de perto de mim, capítulo. Ah, ainda teve isso, desfilaram na Gaviões, que espetáculo! Mas nós desfilamos na Gaviões e foi o dia que o último carro alegórico acertou o relógio. Ah, não, foi aquele dia do rebaixamento, ó, esse desfile da Gaviões é 2004, era pra ser tricampeão, era pra ser, Gaviões é 2002, 2003, mas deu essa zica no carro alegórico. Putz, vocês estavam nesse carro, mano? Não, nós estávamos na... Não, nós estávamos andando atrás do carro, pra finalizar, cara, putz. Quer dizer, nunca se encontrou um desafio tão grande jogando bola. Não, não. Mas no carnaval, pô, não, deve ter sido... Não, mas foi muito legal, né, porque as esposas estavam juntos, a gente... Pra mim foi, assim, uma das últimas vezes que eu vi ele. Depois eu não vi mais, sabe? E o carinho, né, o carinho, o carinho assim que ele tinha comigo, a gente passar abraçado, era uma pessoa que eu tive um... sempre tive um respeito muito grande, né? São duas pessoas, assim, que... Quando eu volto no passado, eu lembro muito bem. Um é o Adilson Monteiro, que é o pai do Duílio, porque foi uma das pessoas que me disseram pra cá, o Corinthians. Claro. E a outra é o Madão. O meu primeiro contrato foi feito lá atrás com eles, né? Então, é uma vida, né? É uma vida, que você volta e aí você fala assim, caramba, ó, o Duílio, eu vi o Duílio pequeno. E hoje vi o cara presidindo o Corinthians. E vi... e eu era amigo do vô dele, que nós tomávamos café junto, cara. Que era o senhor Orlando, né? Era o senhor Orlando, depois o senhor Adilson. Família inteira... Pô, muito legal, cara, muito legal. E você vê assim, né, você fala assim, caramba, você volta no tempo, aí você fala, caramba, eu conheci o vô do cara, o pai do cara, e agora é o cara aqui, que é o presidente. Pô, legal pra caramba, né? Você vê que é um clube enraizado. Enraizado. Esse eu acho que é o diferencial do Corinthians, na minha visão, né? Lógico, cada clube tem a sua história, tem a sua personalidade, mas aqui é diferente, não tem jeito. E eu acho que é um clube. E aí E aí E aí E aí